Localização de todos os baús de diamante no CA1, no CA2 e no CA3 do BloxFruit Então se você tá com dúvida e você quer usar um método de farmar de diamante sem baús de diamante Esse é o vídeo pra você, deixei bem detalhadinho, bem explicadinho Então, por favor, deixa o likezão, se inscreve no canal que o vídeo tá bem legal Lembrando, galera, que ontem eu fiz um vídeo de como farmar muito dinheiro no CA2 do BloxFruit Tá muito legal também e dá pra você usar um dos métodos que eu fiz mediante esses baús que eu vou passar aqui pra vocês Então depois que você terminar esse vídeo, você vê o vídeo de ontem Eu também tenho um antigo do CA1 que também tá muito legal e ajudou muita gente nos meus vídeos Então, mano, vê o vídeo até o final, se inscreve e deixa o like que vai te ajudar Entra no grupo do Discord, mano, também que vai ajudar demais Se quiser ser membro do canal, deixa vocês usarem o meu server VIP, tá bom? É isso aí, mano, acho que é isso aí, tamo junto, é nóis Fique de olho no canal que os meus shorts são muito importantes Se tem sorteio de fruta, é nóis, bora pro vídeo Se mais de novo acabou, vamos lá Então vamos mostrar aí nossa primeira localização No CA1 Vamos mostrar todos do CA1 primeiro O primeiro baú vai tá aqui na Vila Pirata, na Ilha do Bug, mano Ele vai tá aqui, ou você sobe aqui e pega ele escondidinho aqui Ou vocês vão fazer o que vocês quiserem Ele tá aqui, ó Esse é o primeiro baú do CA1 Agora vamos para a selva, mano E esse baú de diamante que tem aqui na selva é pra quem já fez, né? Pra quem já fez a missão do Saber, né? Do Hack da Observação Ele vai tá aqui embaixo, tá? Opa! Vocês viram? Tem um buraquinho aqui E vocês pegam o segundo baú aí do primeiro CA1, mano Baú de diamante do primeiro CA1 O próximo baú de diamante do primeiro CA1 Tá atrás da Vila do Bug, onde tem uma ilha pequenininha Onde tem um cara ali O baú tá lá dentro, mano É o próximo baú de diamante Ó, você entrou, tá aqui o boss Você pega ele aqui, ó E já era, mano Agora vamos pro próximo Próximo baú de diamante aqui do primeiro CA Fica aqui na prisão Onde fica o Dom Flamingo Nesse daqui, fechou? O próximo baú de diamante Vai tá aqui no Sky Pia, mano Dentro dessa casinha aqui Desse prédiozinho aqui, ó Vocês vêm aqui, ó E pegam o baú de diamante Eu jurava que tinha mais um, mano Mas eu acho que do CA1 são exos Se tiver mais um Deixa aí nos comentários E falam onde que tá pra galera aí Fechou? Agora vamos pro CA2 CA2, localização de todos os baú de diamantes Chegando aqui no CA2 Já vamos direto pra mansão Ali em cima, galera Lá vai ter já um baúzinho pra nós, tá? Já achei que eu vou bugar, na verdade Mas tá bom Ai, nossa Achei que ia bugar Aqui na mansão No lado esquerdo Fica atrás Alguns móveis aqui, galera Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Já tá aparecendo ele aqui atrás da cadeirinha Esse é o primeiro baú de diamante do CA2 Agora vamos para o topo do Coliseu Aqui no segundo mar, galera É uma linha que fica lá no topo dele Então já vamos vir pra cá E vamos procurar esse baúzinho Eu já encontrei ele, galera Aqui tá lá onde fica o porto Você vem pra cá, ó Anda um pouquinho para trás Onde fica lá o porto E o baú vai tá aqui Agora, pessoal Vai ter um baú de diamante No topo dessa árvore aqui E essa árvore é do boss Diamante Do boss diamante também É quase pra mim Então lá no topo vai ter um baú também, ó Já tá aqui, ó Já deu pra ver, ó Um baú de diamante E agora vamos para o próximo, galera Agora temos mais um baú de diamante Aqui no CA2 Que é no topo do laboratório Aqui da onde fica o... As raids, né? Vamos tá no topo do laboratório Então vamos pegar esse baúzinho, mano Vamos lá Vamos chegar a tempo Pra pegar esse baú, mano Vou pular aqui pra ficar mais próximo Pra gente poder chegar lá, pessoal Opa! Agora é só ir lá em cima, né? Não é aqui É lá em cima, vamos lá O... E aqui está Olha, esse é bem alto, hein, galera Agora aqui na zona verde Onde tá Onde pegamos as missões Você vai pra frente Próximo do boss Fujita O boss Fujita tá ali O baú tá bem aqui, galera O baú de diamante tá logo aqui Próximo baú de diamante Vai tá aqui na ilhazinha do Second Sea Cadê a entrada, né? A luz aqui na minha cara Fica meio difícil De enxergar aqui, sabe? Aqui, ó Que a entrada vai ter Uma entrada secretinha ali em cima Onde o baúzinho vai ficar, mano Eu entrei E olha pro baú Tá aqui, mano Tô viajando, pessoal Tá aqui a flor azulzinha Aqui, ó Tem um buraco aqui, ó Vacilei, tá? O baú fica aqui Só pegar o baú Esses são os baús do Second Sea Eu também acho que tinha mais um Mas eu não tô conseguindo achar ele Que era no cemitério Tio, eu acredito que seja lá Quem lembra Deixa nos comentários também Pra ajudar o icão, fechou? Finalmente todos os baús do Sea 3, mano Então sim Vou fazer do Sea 3, cara Então, cara Que legal Vamos lá A primeiro baú de diamante O primeiro fica aqui, ó Dá pra ver a vila aqui Nesse prédiozão Você pega ele aqui, galera Muito fácil, velho 11k, mano O segundo baú de diamante Do terceiro Sea Fica próximo lá, ó Da munhezinha que nós derrotamos Em frente também Onde tem esse prédiozão Ele fica aqui no final, galera Aí, ó Segundo baú 9k, mano O terceiro baú É pra quem já fez A missão da Tuxita Que eu tenho que fazer Que acho que vai ser mais chatinho Entre atos de fazer Fica aqui dentro, mano Fica aqui dentro Da onde você faz aquela missão lá De acender os calhos Fica dentro daqui O quarto baú aí do diamante No Sea 3 Fica no topo do castelo Onde derrotamos o Hippie Linda Fica aqui no cantinho Perto de onde você tem que pisar Com o Raquille e Dario Rosa Próximo baú de diamante Do terceiro Sea Vai tá aqui atrás Da boa Hancock Mano Da imperatriz da ilha Na casinha dela Fechou? O próximo baú Fica próximo ao Boss Stone Aqui, pessoal Ele fica atrás Dessas super montanhas Eu vou mostrar pra vocês Pessoalzinhos Só vocês virem aqui E ir caindo Vai olhando aqui para baixo Deixa eu aqui para vocês Poderem enxergar o baú Opa, acho que ele tá aqui Isso Olha ele aqui, galera Olha só, mano Mais 10k Os próximos baús Vai ser do diamante Aqui no castelo assombrado Vai ter 3 baús No mesmo lugar, mano Vão ser 30k Numa pegada só Que vai ser lá no topo Lá em cima Lá no topo Eu vou subir pra mostrar pra vocês 3 baús, mano E gente A tarefa fácil Vem isso aqui Eu tô subindo sem fruta de voo Mas tô usando o esquema De voar Com os poderes dos ataques Mas fica bem aqui Já tô chegando E consegui, mano Dá até pra ver a bandeira Olha só isso 3 baús, mano 3 baús 3 baús 10 E... Dá uns 30k, mano 30k, mano Dá hora demais E o vídeo vai ficando por aqui Minha galerinha, né? Como vocês viram aí Mostrei todas as localizações Do CA1 Do CA2 Do CA3 Os baús de diamante Eu tentei pesquisar E o do CA3 Foi muito difícil de achar, mano Muito difícil Então fui lá no Blox Week Vi Só que lá no Blox Week Eu não tava achando do CA3, mano Só tava achando do CA1 E do CA2 Eu falei Mas cara Onde tá esse negócio aí Do CA3 Procurei, procurei Foi muito difícil, mano Então por boatos Da galera aí Dos inscritos Dos brothers Dos amigos Dessa hora aí Dos baús Eu fui procurando, mano Então eu espero que vocês Tenham gostado Tenham curtido o vídeo aí Deixa o likezão Não esqueça de se inscrever Se você for novo Que tem muito vídeo legal Aqui no canal Que vai ajudar vocês, mano É só vocês visitarem Meu perfilzinho aí Que vai ter muita coisa legal, mano Os shorts são mais importantes Como eu sempre falo E como eu tô falando Vocês estão chegando Pelos shorts aí E tem muito vídeo legal Meu também Que ajuda demais Então se inscreve Porque quando eu chegar aí Ah, me ajuda aí A chegar no 100k Tá longe Mas eu já tô gostando Do movimento do caralho Não, eu vou fazer Muito vídeo legal Maneira e diferenciada De todos, mano Tá, vai ser bem legal Já estou planejando Não posso falar Porque é segredo, né Se eu falar Aí vai, né Vai que alguém faz, né E já faz isso Como que às vezes Eu falo Eu falei até com uma galerinha Que eu ia gravar vídeo Com eles Mas é difícil, cara Tá saindo esses vídeos aqui Mas pra eu fazer esses vídeos É difícil Por conta Da minha filhinha E da minha esposa Eu tenho família Eu trabalho por conta Então é muito complicado De eu fazer vídeo Com vocês, mano Então tem que ser um dia Que eu chame vocês Então, mano Se você que pediu Pra fazer vídeo comigo Quer fazer vídeo aí, mano Tá animadão aí Calma, mano Calma que eu vou fazer, mano É isso aí Deus abençoe vocês Amém Fiquem com Deus Amém Um beijão do IkaPlay É nóis Um beijão do IkaPlay